Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a receitinha é esse pão delicioso de leite condensado. Em uma vasilha adicione um ovo e bata, até desmanchar a gema. Adicione um sachê de 10 gramas de fermento biológico, uma colher de sopa de margarina, uma xícara de 200 ml de leite condensado e mexa bem. Os ingredientes dessa receita estão na descrição do vídeo. Adicione 200 ml de água morna. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Comece a adicionar 700 gramas de farinha de trigo aos poucos e vou mexendo. Por último, adiciono mais farinha de trigo e começo a sovar com a mão. Agora eu vou passar para uma bancada limpa e porvilho farinha de trigo. E começo a sovar. Sove por 15 minutos, sem parar. Até a massa ficar assim lisa, sem grudar na mão. Enrole a massa assim e coloque para descansar de volta na vasilha. Ovilho farinha de trigo para não grudar quando tirar a massa. Coloque para descansar por uma hora. Tampe ou cubra com um pano. Depois de uma hora. Polvilho mais farinha de trigo para não grudar. E começo a tirar o ar da massa para parar a fermentação do pão. Enrolo a massa e corto em 8 fatias. Abra a massa com os dedos. Enrole. E comece a fazer assim. Nesse formato. Puxando para baixo. Até deixar em formato de uma bolinha. Em uma forma com furo no meio untada com farinha de trigo e margarina. Comece a colocar a massa assim. E é só ir abrindo espaços para caber toda a massa. Agora é só cobrir com um pano e deixar descansar por uma hora e meia até dobrar de tamanho. Leve ao forno a 200 graus por 35 minutos. Vamos para a calda. 2 colheres de sopa de leite. 3 colheres de sopa de leite condensado. Agora é só mexer bem. Agora é só ir passando com um pincel ou colher a calda no pão. Pessoal, esse pão fica uma delícia. Gostoso, macio, fofinho. Vocês vão amar. E comente aqui nos comentários o que vocês acharam. Agora é só polvilhar com o couro ralado. É opcional. É muito fácil desgrudar da forma. É só passar uma faca nas laterais. Olha como é muito lindo o formato desse pão. Agora é só se deliciar com essa gostosura. Pessoal, não se esquece de se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar os vídeos e se gostou, deixar aquele like. Esse pão é tão fofinho que chega até desfiar. Olha só. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.